Fala meus amigos, eu sou Paulo Matricó, sou do sertão de Pernambuco, estou passando aqui em São Paulo e deixo um abraço que eu também estou com a TV Arte Multicultural. Se quiserem entrar em contato comigo pela internet, no site www.paulomatricor.com. Um abraço! TV Arte Multicultural. Um novo conceito em TV pela internet. Acesse www.tvartemulticultural.com.br